O que é que eu falo é o Matheus e vamos lá para o unboxing do Mi Router 3G, comprei na Gearbest por BR Express, demorou aí os incríveis oito dias para chegar, foi enviado pela Suíça dia 11, foi entregue hoje dia 19, está aqui, ele veio com esse adaptador padrão que o Gearbest manda por causa do plug deles lá, vamos lá abrir aqui a caixa, aqui está o Mi Router, aqui está ele, vou deixar ele aqui de lado, vamos ver o que que vem na caixa, manual, deixa eu ver em que língua que está, tudo chinês, não estou para usar, aqui algum código que deve ser e-mail, o MAC dele, o MAC ASS dele, aqui a fonte, plug achatado né, aquele plug reto, padrão chino, os Estados Unidos né, acho que é chinês, conector, caixinha bem bonita até, da Xiaomi laranja a cor dela, aqui embaixo, um cabo, caixa 5, mais nada na caixa, é isso, ah, antes que eu esqueça, aqui a embalagem, tá aqui o código de rastreio, quem quiser conferir aí para ver o tanto que demorou esses oito dias aí, surpresa, enfim, vamos lá, vamos lá, o meninão aqui, ele vem com as quatro anteninhas aqui para baixo, vou colocar ela aqui para cima, certo, essa capinha que vem nele aqui, deixa eu tirar essa camisinha, protetora que vem nele, e aqui está ele, um QR Code aqui, algumas escritas, a logo da Xiaomi aqui, na parte de baixo né, algumas informações aqui, sobre MEC e tal, aqui atrás, o conector de energia, a entrada, o AN, as duas LAN, e a USB, quatro antenas, né, que, esticadas, dão essa dimensão aqui, né, aquelas que são um pouco, rotacionadas, né, vou colocar ali de frente, para vocês verem aqui, churvola, é isso aí pessoal, em breve aí, um review, um abraço. é isso aí, é isso aí, é isso aí, e aí, O que é isso?